E aí meus queridos, como é que vocês estão? Aqui tá falando o Patife, vocês estão bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje vamos jogar sim Battlefield, jovens Deixa eu ver, o Nathan Lucas mandou um comentário com as armas que usa Ele falou que ele usa M1907 SL de varredura Deixa eu ver se eu consigo pegar essa arma M17 de varredura, essa aqui Essa, né? Acho que é essa mesmo, mano Então beleza, eu vou confiar aí Vou usar essa arminha, deixa eu ver o que a gente consegue mexer Vamos usar a mira, eu gosto da mira aberta Colocar uma ampliação de 2x nela Vamos usar uma baioneta Hum, eu tenho uma skin bonitona Bonitona E vamos jogar de médico na partida hoje Espero que vocês gostem Eu tive um feedback extremamente positivo com Battlefield E até por isso eu decidi trazer Tem algum pelotão com vaga? Não sei, mas vamos spawnar aqui Então eu queria realmente agradecer o feedback de todo mundo Mano, na BGS geral, agradeço Mano, pô, atrás da Battle Fusion, não sei o que Eu falei, cara, o maior prazer do planeta Porque eu gosto muito de BF E vou tentar trazer bastante nos próximos dias Tô voltando e como sempre, eu aviso Vocês estão treinando para o modo incursões Que aí é o 5x5, meu amigo Ai, vai ser outro jogo Bom, já é um jogo foda Mas vai ser um jogo excepcional Quando saem as incursões Deixa eu pegar por aqui A C é nossa por enquanto Vamos andar atrás do tanque? Vamos embora Precisa de sniper para andar aqui Mas acho que dá mesmo assim Cara, eu nunca usei... Opa, olha... Ainda estou um pouco perdido nos comandos Olha só Estamos perdendo o objetivo Delta Sinto falta de uma mirinha Confesso que sinto falta de uma... Caraca, a mãe de eu correr, peraí Fazer o trabalho de um médico, né, pessoal? Eita, que o pau está comendo, mano Ai, meu Deus Ah, não, estou pegando fogo Mano do céu Olha os caras entraram, velho Meu Deus Vamos embora Vai, respawna, patifão Caralho, moleque Ah, não treinei onde spawnar, mano Esse mapa é muito difícil, velho Eu vou treinar com todas as classes Então vocês vão ver jogando de tudo Mas, mas, se não ligado Que eu estou mais acostumado com o riflão, né Posicionar, mirar, escovar E dar uns headshots Uns headshots Depois do meu vídeo, em qual classe vocês preferem que eu jogue também? Não, 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 não Ai, meu Deus do céu, não tava esperando esse cara vindo ali, velho. Mano, a coisa que eu mais fico maluco no BF é como ele coloca realmente a gente pra se sentir numa guerra, né, velho. Isso é uma parada que o BF tem que... Eu acho que eu nunca senti com nenhum outro jogo, velho. E o BF1 em especial faz isso muito bem, mano. Meu Deus, velho. Caralho, moleque, o que agora? Coisa? 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 Meu Deus, meu amigo, meu amigo, é muito, é muito, é muito bolado, né, velho? Tá, então a gente tá perdendo todos os objetivos, é sério, Timmy? Pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, vamos spawnar aqui no A e vamos spawnar aqui, velho, tem que pegar o A, tem opção, tem que pegar o A, velho. Ah, respawnou, caralho, mano, os caras não esperam também, né, velho? É que não dá pra confiar em médico nesse jogo, não. Os médicos passam em cima de você e não te healam. Aí quando tem um médico que heal, a galera não bota uma fé. Ganhar esse ponto, vou deixar uma caixa de vida aqui pros caras. Moleque, tá tudo caindo ao nosso redor, mano. Vamos capturar esse negócio aí, vamos nos concentrar pro ataque. Vai, 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 vamos, 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 vamos. Essa arma é boa mesmo, mano. Gostei, gostei. Gostei, gostei. O desespero né, o desespero do cara começa a apertar tudo No teclado aqui Meu Deus velho, eu sou muito médico nesse jogo Eu sou um cara das curas, eu sou um cara dos revives Eu sou 100% médico nisso aqui Mano, a gente não consegue sair do ponto A, viado E agora velho? A gente tem que se espalhar, pegar o ponto B E do ponto B a gente tem que ir pro ponto C mano Vamos focar no ponto B velho Meu Deus mano Parça, não dá velho Nossa, eu sou muito long time, Jesus aí Cria muito uma mira ótica O Repair é muito boa mano Ó, mas os caras revivem e os caras esperam mano Estamos perdendo o objetivo Alpha Meu Deus mano, eu sou matador Eu sou médico O bagulho que tá louco Meu time não consegue sair do ponto A Estamos pegando B Ah, mas a gente perdeu o A mano Estamos perdendo o B também velho E agora mano? Não tem, a gente não consegue segurar a brother Meu Deus, que desespero velho Acho que eu não quero tirar uma partida de BF tão desesperadora mano O time não avança brother O time, olha Matei e morri O time não consegue avançar velho É uma parada muito louca, tá ligado? Temos um trem blindado a caminho Temos um trem blindado a caminho Vamos ver se agora pelo menos a gente consegue fazer alguma coisa Mas a gente precisa sair da nossa base, mano A gente não saiu da nossa base, moleque Que desespero velho Tem um cara passando ali Tem um pegando daqui Boa, alguém me salvou Mano, mano, não é possível velho Não é possível Mas o inimigo tem a vantagem Caraca, moleque É um base rape mesmo O gameador é um base rape velho Sai desse ataque mano Eu preciso spawnar alguém Perdemos o objetivo foxtrot Meu Deus Que estompe mano Que estompe Spawna aqui mano É que o time quando não tem foco Não funciona velho Não dá, não dá O time não tem foco nenhum Os cara não conseguem focar em objetivo Se você não direcionar o ataque para um objetivo Não tem como Tem uma luta 15 barra 0 lá Tem que todo mundo Os 30 dominar o objetivo A Os 30 dominar o objetivo B Senão não funciona Tomamos o objetivo Eco Perdemos o objetivo Eco Velho Você tá pegando A Agora o C tá tomado É só focar no bravo agora velho Ninguém ajuda velho O time não tá jogando junto mano Vamos ver se esse médico vai me levantar Vai 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 Boa garoto Vambora Achamos um pelotão no meio da guerra Que é correria velho Vamos com eles Vamos com eles Vamos com eles Vem vai 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 Ah tomei velho Tem um tanque ali mano Objetivo Delta Ai meu Deus do céu velho Tamo com metade do placar velho Opa vai me levantar Vai me levantar Vai me levantar Vai me levantar Vai 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 Boa garoto Eu quero jogar do lado desse cara velho Pegamos a B velho Pegamos a B Vambora Tomamos o objetivo E é essa aí Boa moleque Olha a reação velho Estamos perdendo o objetivo Esse cara tinha que me deixar ali velho Esse cara tinha que me deixar ali velho Ele tá recuando pra arrumar beleza 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 A gente tá conseguindo botar uma pressão agora Com o trem Com esse negócio aqui O bagulho tá rentafluindo Dá pra virar mano A gente tem que jogar muito bem velho Mas dá pra virar 100 de vida Vambora Estamos perdendo o objetivo Dá pra virar Não dá pra virar Nada velho A gente segurou o tempo que deu velho Mas os caras vieram com esses tanques pequenininhos Aí esses tanquinhos são foda Mano Mas foi bom mano Caramba Virou uma conquista do território inteiro velho A gente tá spawnando esse ponto D aqui Vamos ver onde a gente spawna Spawna um pouco antes Porque já tem cara lá dominando Tentar fazer o avanço velho Vamos tentar fazer o avanço A gente precisa ultrapassar aí esse vão Pegar o objetivo E e F também Porque a gente tá perdendo muito ainda O trem já era também Esse aqui era o meu cara Que tava o meu caralho O meu jimin tava aí dentro Eu não vi que ele tinha morrido Ai meu Deus velho Será que a gente já tá perdendo tudo de novo mano? Não mano Tamo indo bem velho Tamo indo bem Deixa esse pano Não, 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 não Eu prometi que eu ia de médico Ai meu Deus Spawna aqui Tá bom Vai Meu Deus Meu Deus Tá foda Mano O melhor do meu time Tem menos pontos Do que o décimo Do time dos caras Pra vocês verem o nível De desequilíbrio Que tá nessa partida Spawna aqui Vai Eu nem vi de onde eu morri né Ah tinha um cara já aí dentro mano Meu Deus do céu velho Meu Deus do céu mano Os caras são muito rato tio Não é possível um negócio desse mano Ai caraca Bom galera Nem sempre pode se vencer uma guerra né Ah agora deu ruim pra caralho Como é que a gente vai segurar Ah mantenha o médico Mantenha o médico mano Ah oficialmente eu preciso colocar mais o ADS Talvez eu tivesse matado esse cara Ok talvez não Ai caralho Tomamos o objetivo eco Boa mano Cercamos os caras Isso é uma boa notícia mano A gente precisa botar uma pressão aqui no C agora Vambora Perdemos o objetivo alfa Ah que é muito boa Não gostei Bom Ahhhh Meu Deus do céu, cara de 12 nas costas, é pra chorar, não é mano? Perdemos o objetivo Perdemos tudo de novo mano, não é possível isso, manda um mototrenzinho por favor, joguinho Perdemos o objetivo Foxtrot É amigo porra Não tem como mano, olha de onde o cara tá velho Se o cara pega cada spotzinho nojento né velho, não tem o que fazer não Eu tô tentando mano, eu tô tentando botar uma pressão, avançar, dominar pontos, mas tá impossível jovens Ai meu Deus do céu, é muito difícil Mas ó, se você quer mais Battlefield, já vai tacando o dedo nesse like aí que eu trago mais O último vídeo teve um feedback maneiro, eu tô esperando nada menos do que o feedback wall do último vídeo E muito obrigado a todos que vem apoiando sempre Eu gosto muito de jogar Tô muito empolgado por Incursions Eu realmente acho que esse jogo vai ter uma mudança muito radical Além de manter os padrões que a gente já gosta né, com essa ideia da guerra e tal Caralho, esse maluco tá loucaço velho, tá jogando fogo pra todo lado mano Alguém me levantou, alguém me levantou, alguém me levantou, alguém me levantou Médico, médico, tá em cima de mim, tá em cima de mim Tá em cima de mim médico, tá em cima de mim médico Pô, garoto, vambora Boa saída Meu Deus do céu velho, onde eu me enfiei mano, onde eu me enfiei velho Caraca, moleque Ah, tem um médico perto de mim Mas infelizmente, senhores, essa guerra está perdida Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Battlefield 1 Esse joguinho maravilhoso Porra é amigo, tá em cima de mim, meu Deus Deixa seu like se você quer mais Battlefield Um beijo e tchau